Doutora, é o site mais antigo da cidade, na realidade foi quem criou, hein, Ademar? Eu acho que foi eles que criaram a internet em Mirimbalo. Não foi? É, eu não tô dando sua idade não, viu? E aí, Luiz, pergunte aí, doutora. Oi, doutora, aqui a gente... Eu contei, tem uma história de 4 mil anos atrás. É uma menina. É antes de Cristo, é. É José do Egito. José do Egito foi preso injustamente. A senhora sabe a história, né? Eu já ouvi essa história já. Não sei se eu tenho tão bem, mas... Ele foi acusado de... Ele foi acusado de assédio, de tedativo, de estruco, pegou 6 anos de cadeia lá no antigo Egito, mas era inocente. Foi acusado. Mas ele pegou cadeia inocente. Mas isso aconteceu a ser 4 mil anos atrás. Mas tem negócio de reencarnação, né? De repente, cada um com sua crença. Respeite. É, mas parece que essas mulheres, algumas reencarnaram. Reencarnaram. Sim. Aí, tem casos. Eu já vi casos absurdos. O cara é inocente. Não é? Aí, o que acontece nesse caso? A pessoa inocente, acusada... Eu não vou contar os casos aqui, mas tem casos... Sim. Onde a mulher cria uma circunstância, pode ser isso? É disso que você está falando? Estou falando disso que acontece. Não falo os casos, mas tem vários casos aqui. Eu vi uma pessoa na delegacia, era uma delegada, não era nem daqui. Doutora, a minha mulher me embateu. Estou aqui porque ela quer que eu bata nela. Mas eu sei por quê. E a delegada realmente conhecia essa mulher e confirmou, realmente era aquilo. Ou seja, são casos... Se eu não me engano, tem um filósofo que falou que a gente tem que fazer lei para proteger os fortes e os fracos. Vai acabar o dia assim. E não é só nesses casos. Existem outros casos. No caso, não é questão de violência. Existem outros casos em relação, por exemplo... Se eu não me engano, tem a lei sanção, né? A lei sanção protege os animais. Aí é para o norte. Sim. Um grupo de pessoas invadiu uma fazenda e resgatou o gado magro. Você deve saber que o pessoal compra o gado magro para engordar. Isso. Mas aconteceu isso. E a pessoa perdeu o gado. Inocente. O cara simplesmente estava fazendo. Mas surgiu todo um... Um relato, né? Então, tudo isso acontece. Como é que se faz para se proteger disso? Ah, entendi. E se acontecer, como faz para mim? Para mim, ele ia querer defender o homem. Mas aí, foi melhor. Foi boa pergunta. Parabéns. Mas hoje a gente está 2 a 2 aqui. Está 2 a 2. A gente não está... Mas são 3 a 2. 3 a 2. Mas ela só é 3. Eu não entendi. Para defender o gado? Não. Defender... O gado já está sendo defendido. Porque ele foi tirado do boa. Boa aí, doutor. Boa. Você ninguém vai a 4 anos atrás. Mas o relato, eu vou até chegar a 2 mil. Mas assim, esse caso do gado é recente. Foi recente lá no norte. Pegaram o gado. O gado está sendo maltratado como guardador. É como se fosse para se defender de... Existe uma lei. De falsas... No caso, de falsas... Falsas acusações. Falsas acusações. Que a pessoa se usa. Sempre acontece. É um verdadeiro rodeio que ele deu. Ele arrudeou. Tá. Como é que a pessoa faz para se defender de falsas acusações? Bom? Homem também. Pessoas. É, pessoas. Pessoas incluem homens, né? Tá. Boa pergunta. Isso é uma coisa que... Na verdade, isso aí é... É uma tarefa para os advogados, né? É o seguinte. É o seguinte. Eu só fui para hoje. Diz que quem acusa... Puxa para si o ônus da prova. Entendeu? Então, não é só chegar e dizer... Ah, aquela parede ali é verde. Você tem que pelo menos mostrar uma foto. Porque tudo que você alega em relação ao que quer que seja, o direito é dado pela autoridade, mas é dado de acordo com provas. Não é dado só porque é alegado que uma determinada coisa é como está sendo dito. Não é, doutora? É verdade, é isso mesmo. No caso aí da... De quatro e meia da prova era pausa. Era só que... É, é, assim... Isso, na verdade, o que eu posso dizer, né? Além de que a doutora Sibeli já falou, realmente, né? Especificamente, assim, na área criminal, né? O ônus da prova é da acusação. Quem tem que provar que a pessoa é culpada é a acusação. É o Ministério Público com as provas que foram apresentadas no inquérito policial ou a parte que acusa na ação penal privada. É, o que acontece, assim, né? No... Na área da violência contra a mulher, especificamente, é... As provas, elas sempre foram mais difíceis de fazer, né? Porque, em geral, são situações que acontecem em casa, sem testemunhas, né? E é uma situação muito complexa, assim, socialmente. Porque a situação da violência doméstica e também da violência sexual é uma situação em que existe muita culpabilização da vítima, né? As vítimas sempre são levadas a pensar que elas são culpadas daquela situação. Seja porque, ah, você provocou, você estava vestindo uma roupa curta, você não é uma boa dona de casa, você esqueceu, você queimou a comida do seu marido, por isso ele ficou nervoso e te bateu, você, né? Várias, vários, vários pretextos, né? Que são usados para julgar a culpa na vítima. E a vítima realmente se sente culpada em muitas situações. Embora, né? Não tenha a culpa. Essa culpa é internalizada pela vítima. E porque são pensamentos, assim, são crenças, são valores sociais que a vítima aprendeu desde cedo. As mulheres aprendem. Você tem que saber cuidar de casa, você tem que ser uma boa mãe, você tem que ser, você tem que respeitar seu marido. Tudo isso é ensinado desde muito cedo para as mulheres. E sempre que uma mulher não corresponde a isso, é como se ela fosse, ela se sente culpada por isso, né? Não corresponde a essas expectativas sociais, a esses papéis sociais. Igual, né? Na situação da violência sexual. Ah, a mulher tem que ser bem comportada, tem que se dar o respeito, blá, 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 blá. E se por um acaso a mulher estava se divertindo à noite, né? Se estava num bar tomando cerveja, aí já começa o julgamento, né? Ah, mas será que eu não facilitei? Será que eu dei a entender que eu queria tal coisa que, na verdade, eu não queria? Então, a vítima, ela fica nessa situação de se culpar por um ato de violência que ela sofreu. E é muito... As denúncias são, na verdade, muito difíceis de chegar até o conhecimento das autoridades, né? Seja da polícia, seja do Ministério Público e do Judiciário. Quando essas denúncias chegam, a gente precisa ter, assim, muito cuidado, né? Porque o processo de responsabilização criminal, ele tem várias etapas, né? Primeiro, essa denúncia chega na polícia e ela tem que ser apurada. A gente não pode fazer o papel de julgar a vítima nesse momento. Porque a gente não pode desestimular esse tipo de denúncia, são crimes muito graves, né? A realidade é que a gente tem uma subnotificação desse tipo de crime. Esses crimes não chegam na sua totalidade ao Judiciário, à polícia, né? Não chegam. Então, a gente não pode, de forma alguma, desestimular a denúncia desses crimes. Por isso que a gente não deve ficar julgando a vítima, né? Se a pessoa chega para fazer uma denúncia na polícia de um crime de violência doméstica, de um crime de violência sexual, ela não pode ser desacreditada, né? Tem que ser feito um atendimento muito cuidadoso desses casos. E é muito mais raro uma denúncia falsa do que uma denúncia verdadeira. Então, tem que haver apuração pela polícia. E para haver, ao final, uma punição criminal, tem que haver a prova. Aí a situação, ela se, vamos dizer assim, ela um pouco se inverte, né? Porque na fase já judicial, que é a fase que pode resultar numa condenação, tem que haver a prova de que o acusado realmente cometeu o crime. Se eu tiver uma dúvida, eu falo assim, ah, existe uma chance que não foi, não foi esse acusado que cometeu o crime. Eu tenho que absolver, não é? É uma situação fácil? Não é. Não! É uma decisão fácil? Não é. Às vezes, a situação é uma situação que, né? Às vezes, o processo, as provas que tem no processo, elas não são claras. Sim. Né? E nesse caso, a gente tem que absolver. É uma regra que existe a favor do acusado. Sim. Tá? Duplo de atropel. É uma regra que existe a favor do acusado. Então, você me pergunta assim, bom, como a gente pode se defender de uma acusação falsa? Na verdade, meio que você não tem que se defender de uma acusação falsa no processo criminal. Porque quem tem que provar é a acusação. Né? Então, é isso. Acho que a minha resposta é essa. E aí, Admar, Admar, você tem uma pergunta aí para a doutora. Aqui está tendo uma aula, misericórdia. É. Parabéns à doutora Sibeli Juliene por trazer a juíza aqui na bancada da educadora. Eu acho que é o segundo que vem, doutor Isaí, esteve aqui também. É, o Tardelli também fez a Mário. Doutor Isaí, esteve aqui também para a gente. Doutora, um fator preocupante é que a feminicídio vem aumentando cada dia que passa, né? E aí, quando a gente vê a questão da ação protetiva, não tem um local para acolher aquela mulher. E aí, com o passar do tempo, a gente acaba ouvindo dizer que foi assassinada. E aí, doutora, o que fazer? Pois é, mas aí é que entra como eu disse, né? Tem que haver uma rede. Se não existir uma rede, não vai funcionar, né? Não vai ficar um trabalho pela metade. Tem que haver uma rede. Porque esse papel de acolhimento, né? De fazer casas de acolhimento, é um papel... Como que eu vou dizer assim? É um papel, principalmente, né? Vou usar uma palavra que os advogados gostam. Não sei nem o que se define, então me deixe. É um papel assim, é da natureza, vamos dizer assim, que fica melhor. Esse papel é um papel que é da natureza do executivo, né? Do poder executivo. Exatamente. Como, é claro, com a participação do legislativo, né? Na formulação do orçamento, das despesas, né? Então, quando você vai lá, você vê assim, ah, está aprovando a lei orçamentária do município, do estado, etc. Você tem que ver os recursos que são destinados para assistência social. Eles têm que dar conta disso, né? Tem que dar conta de fazer o acolhimento das crianças, de fazer o acolhimento das mulheres. É uma questão de orçamento também.